A criação de emprego e renda, onde a grande maioria da população hoje desempregada procura administração pública, como um escape, uma linha ali, e tentar buscar se manter financeiramente e efetivamente garantir a sua sobrevivência. E nós somos sabedores que esse dinheiro é um celeiro de muitas coisas boas que acontecem e que dessas coisas é possível nós conseguirmos implementarmos, dar uma outra dimensão e garantir que a população possa absorver, dentro de uma outra perspectiva, uma questão da geração de renda no nosso município e garantindo essas famílias alguma renda de tal maneira que consigamos sobreviver sem necessariamente precisar estar dependente de uma gestão ou de uma prefeitura a termos de um trabalho. Então nós precisamos pensar para além da administração e na geração de emprego e renda. Então trabalhar com essa perspectiva de fortalecermos o que já temos, da amplitude que temos, é gerar essas oportunidades. Além de vocês, enquanto atenção, nós temos outras formas no nosso município e através da nossa secretaria. E temos a responsabilidade também de buscar ampliar e trazer essas pessoas com outra perspectiva, com outra visão de empreendimento e garantindo-se que o nosso município comece a dar os primeiros passos. Eu sempre disse que não seria fácil, quando estávamos na longa caminhada, no processo aí do prefeito político. Como vocês sabem, também não assumi ainda a cadeira de prefeito, mas hoje assumi a secretaria de governo. E temos contribuído com o nosso prefeito interino na implantação do nosso plano de governo. Então, dentro do plano de governo, nós falávamos ali dessas oportunidades. Então nós temos, além de vocês, os tofalos, temos tantas outras, no Tuba, por exemplo, que tem um conselheiro importante ali, de confecção. Ou seja, é possível trazer para a piscera, ampliar isso, por exemplo? É possível. Agora, para isso é preciso a gente capacitar, a gente dar oportunidade, que as pessoas também estejam abertas para absorver o que é o novo. Porque muitas vezes a gente se tranca numa caixinha ali e acha que estamos certos. Não, a gente precisa ser ousado, nós precisamos ser ousados. A gente precisa buscar outras possibilidades dentro daquilo que nós realizamos no nosso cotidiano. Então, esse é o nosso trabalho, é tentar facilitar, buscar parcerias que possam e possibilitem nós se sobressairmos diante desse cenário que hoje nós ocupamos no nosso município. Então, quero aqui apenas externar da minha felicidade, assim, de estar hoje aqui junto com vocês, nesse primeiro momento, e de tantos outros que virão. E enquanto nós estivermos por aqui, porque, como vocês sabem, isso é muito passageiro, transitório, mas, enquanto estivermos por aqui, vamos estar sempre a serviço de vocês, a serviço do povo de Piscera, pensando nessa melhoria da qualidade de vida de um projeto de vida que nós acreditamos e que apresentamos aos nossos munícipes dentro de um pleito político. Então, as dificuldades são inúmeras. Como todos aqui que são do município, compreendem das dificuldades que temos enfrentado. Porém, essa dificuldade não é para que nós, enquanto gestão, se desmotivam. Muito pelo contrário, isso é para nos dar mais força, mais garra, para que tenhamos condições que ultrapassam essas barreiras que são colocadas nas nossas frentes. Então, eu quero apenas externar isso para vocês, e dizer da nossa disponibilidade sempre, porque é algo que nós acreditamos. Quando a gente acredita em algo, eu, particularmente, quando acredito em algo, eu vou à luta. Eu vou e faço com tudo para que possa, assim, ter êxito em tudo aquilo que nós acreditamos e sonhamos. Então, gratidão por vocês acreditarem por mim estar aqui junto hoje, aprendendo e acompanhando todo esse trabalho nosso. Obrigado.